Tudo bom? Não tem ninguém feliz, não? Boa tarde! Alguém aqui conhece a Alita? Leu o mangá de Alita? É a Alita, não é a Anitta. É a Alita. Não é o show das poderosas, é a Alita. Não deixa de ser o show de uma poderosa. Não deixa de ser, exatamente. Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Nós somos do Coxinha Nerd e a gente vai explicar para vocês um pouquinho o que é esse fenômeno. Essa menina com esse olhar penetrante aqui que chega no cinema hoje, aqui no Brasil. Então, vocês podem ouvir a gente aqui encantando vocês sobre a Alita e depois ir para o cinema para assistir a Alita também. A gente assistiu esse filme já. O mangá é bem antigo. Tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. O filme está em produção já tem 19 anos, que foi o James Cameron que idealizou fazer esse filme. Engraçado, a gente estava vendo que o Guilherme Del Toro recomendou o mangá para o James Cameron, dizendo que era a cara dele. Ele leu, se apaixonou e falou, vou fazer o filme. E comprou os direitos, né? Ele leu e comprou os direitos do filme já. E 19 anos depois, a Alita chega no cinema, porque o James Cameron é desses, que demora 20 anos. Ele meio que demora para fazer filme, né? Ele demora. Está aí Avatar 2 até agora com isso. Mas ele falou que ele queria chegar na tecnologia certa para trazer a Alita para o cinema do jeito certo. E a gente vai assistir agora o trailer antes de conversar um pouquinho sobre o filme com vocês. Bora lá? Bora lá. Bora lá. Você é a pessoa mais humana que eu jamais encontrei. Não eu disse que você estava em casa antes de noite? Eu apenas me deixei do tempo. Alita, você tem que ser responsável. Você é uma pessoa muito especial. Ei, garota. Não só uma garota de jovem. Ei, o seu problema? Você não se lembra. O que você quer dizer? Doc found you in the scrapyard. Então você deve ser de lá. E eu sou apenas uma garota de jovem. É o que eles querem você pensar. Eu não sou sua filha. Eu não sei o que eu sou. Eu sou. Você é o mais avançado. Eu sou uma garota de jovem. That part's up to you I do not stand by In the presence of evil She's threatening the natural order of things Tonight is not a game It is a hunt I need you to destroy a girl called Alita You made the biggest mistake of your life And what's that? Underestimating who I am It's a film It's a film It's a film There are two things that I really like about this trailer The first is that In the beginning of the trailer Everyone tries to send Alita to some kind And she's like No me manda It's funny because Alita Desperta no film De uma forma Meio ainda Tentando descobrir o mundo Que ela está chegando E ela não conhece tudo Mas, instintivamente, ela já é Alita Ela já é o anjo de combate Então, a gente vê a transformação da personagem E o mais legal É que todo esse filme Ele intercala entre o live action e o CGI Que é a pegada do James Cameron Ele desenvolveu esse produto A partir do projeto de Avatar Que foi o que ele fez exatamente com a mesma pegada Então, são todas as tecnologias Que mesclam isso Para você realmente fazer uma imersão Durante o filme E ficar nessa confusão Chega um momento Juro Que você acredita na Alita A Rosa Salazar Ela está tão maravilhosa nesse personagem Todos os movimentos Toda a captura que ela fez Para interpretar a Alita Está impressionante E você acredita na Alita Como personagem Esse lance do James Cameron Demorar sempre para fazer um filme E usar a mesma estrutura de CGI Para a Alita Que foi em Avatar É como se fosse a marca registrada De um pintor num quadro, sabe? Ele usa as mesmas estratégias de trabalho Para fazer trabalhos novos Quando vocês forem assistir a Alita Assistam em 3D no cinema Assistam no melhor cinema que vocês puderem Porque a assinatura do James Cameron é essa Se você tem um conteúdo em 3D Com uma qualidade superior A vários outros filmes Você consegue enxergar isso Durante a trajetória do cinema E o mais incrível É que essa cidade Que a gente visita com a Alita A gente descobre a cidade com a Alita É muito verdadeira Tudo ali é muito verdadeiro Mesmo que tenha muitos elementos em CGI Inclusive, eu aconselho vocês Durante o filme A ficar tentando descobrir O que é a CGI E todo mundo sabe o que é a CGI Sabe, né? Computação gráfica e tal E você ficar nessa brincadeira Durante o filme A gente assistiu duas vezes E deu pra brincar bastante De tentar descobrir o que era verdade E o que não era ali É bem legal, né? Não dá pra... Não dá Não dá Inclusive, a gente tem um material bem legal Sobre isso aqui da Ueta Que foi responsável por esse projeto Então, bora assistir com vocês Alita 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 Para Alida, nós estamos na Terra. Alida precisa ser fotoreal, para que ela possa estar perto de Christophe Waltz e olhar juntos, de um em um desenho. Alida é provavelmente o personagem mais ambitioso digital que nós criamos. É tão bom! Não há melhor maneira de fazer isso que capturar a performance de um humano real. A performance capture dá você o corpo, o peso e a realidade de expressões. A forma que o processo de performance capture funcionou é que nós tínhamos um número de cameras colocando no set que recordar marcas no actor's physical body. O sistema interpretou esse marcar e colocou ele em 3-dimensional espaço e criou um esqueleto para entrar em um model de model de performance. Esse corpo, ele tem o poder que eu precisava. Eu sinto uma conexão com ele. Eu não posso explicar. Isso poderia ser quem eu sou. É isso que você está acostumado a usar uma roupa com um mic pack, um bateria, um microfone, um titanio boom, um recorder. Você está usado em um suit e você tem um gloves. É toda a diferença no mundo para nós, poder trabalhar no set e capturar um actor em um ambiente adequado. Porque você só consegue a melhor performance de um actor. A performance capture tende a loto de credibilidade porque você ganha o peso, você ganha o peso, você ganha o físico. Isso também precisa ser tomado para o próximo nível quando você fala sobre uma representação de manga. Nós realmente queremos poder tomar um aumento de animation hybrid e olhar contra a performance capture para ser o melhor version do World War II. O que muda isso de ser um capturado a um capturado de performance capture é que, simultaneamente com a capturada do corpo, nós estamos capturando a performance facial. É tudo isso. se você puder fazer o público acreditar que esse personagem é real em um clube de close-up. Rosa would wear duas camadas de alto-definition como um head-rig que fotografia ela face. Weta would interpretar essas imagens em frame-by-frame, quase em um nível de pore-by-pore para dirigir a performance facial da personagem de Alida. Cada pulo, cada indenção, cada scar, cada creche, as coisas que eu queria que eles não colocaram estão lá. É como me olhando porque cada pequeno nuance da minha face está lá. Toucha-me de novo e eu vou matar você. É incrível ver Rosa's espírito, ela luz come through a Alida character. Eu amo isso! O que eu espero é que quando as pessoas estão vendo isso, elas esqueçam que ela é uma CG character. Eu sou um warrior, não? Você sabe. Você sempre sabe. Eu acho que nós conseguimos criar uma mistura semelhante de ação live e ação sintética em um frame. Isso foi muito intenso. Alita, anjo de combate, 14 de fevereiro nos cinemas. É muito impressionante. Ela está muito impressionante. O olhar... Tem uma cena específica que ela come e é surreal você ver como aquilo ali funciona. Se a Avatar já tinha sido incrível, a Alita é tipo o outro nível. É muito, muito impressionante. Eu tenho aqui algumas curiosidades técnicas sobre a Alita e a gente quer fazer uma brincadeira com vocês para ver quem adivinha o que é falso e o que é verdadeiro para ganhar brindes. Gostamos de brindes. Gostamos de brindes. Cadê os brindes? Você vai descer ali? Estão aqui com a gente. Estão ali do lado. Você vai descer ali com a galera? Vou, vou, vou. A gente vai fazer uma pequena brincadeira. Você está dando microfonia só para... Vou sair daqui. Para ficar bem claro. É para descer? É. Ah... Você vai escolher a galera. O caso é o seguinte, é verdadeiro ou falso, para saber quem entende de curiosidade sobre computação gráfica. Quem quer participar da primeira? Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Escolhe dois aí. Escolhe dois. Ou você vai já trazer todo mundo? Não, traz... Vem todo mundo aqui na frente. Então vem todo mundo. Se quiser brincar. Fica aqui na frente. bem simples. Quem quiser verdadeiro vai ficar desse lado e quem quiser falso vai ficar desse lado. Bora lá. Vamos lá? Primeira pergunta. A escolha do ator Jack Haley para interpretar a Growiska no filme, que é um cyborg gigantão, muito gigante ele. foi inesperada, porque ele não é um cara grande. Tudo o que ele fez de Brutamontes no filme foi interpretação dele. Ele conseguiu, mesmo sendo um cara pequenininho, dar vida a um cara super grandão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro desse lado, falso desse lado. tinha que ter uma música, né? Todo mundo vai... Saibam que... Vem um falso... Olha, seu falso. Vem um falso... Olha só, saiba que a gente vai... Tem algumas palavras que mudam o sentido da parada. Então, talvez, quem perder vai ser eliminado. Mas por que você está falando para eles aqui? Por quê? Porque eles escolheram o verdadeiro. Você está sendo tendencioso, você sabe disso. Se alguém quiser mudar, esse é o momento. Verdadeiro ou falso? Do Liuma? Aqui também, se quiser mudar, por favor, né? Não fiquem tão impressionados, vocês podem vencer sozinhos. Posso falar? Pode. Verdadeiro. Muito obrigado, gente. Obrigada, galera do falso. Galera do falso. Próxima. Vamos lá, próxima. Quando o James Cameron entregou o roteiro do filme para o diretor Robert Rodrigues, ele entregou um script de 186 páginas e apenas 50 notas adicionais de coisas que ele queria que tivesse no filme, exatamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Aqui é verdadeiro, não, aqui é falso, aqui é verdadeiro. E aqui é falso. Falso, verdadeiro. Eita, cara de dúvida. Nossa, todo mundo acha que é falso, gente. Vocês estão me chamando de falsa? É, porque pode ser tipo 49 capítulos, sabe? entendi. Eles estão apostando no número. A brincadeira está nos detalhes. Nos detalhes. É falso. E aí, falsa? São 600 páginas adicionais de notas. James Cameron, né? Ele não ia conseguir fazer num tweet Muito obrigado, esses verdadeiros. Vamos lá? Terceira pergunta. Posso? Para construir a cidade do filme de Alita, foi tudo feito em computação gráfica e nenhuma pessoa foi contratada fisicamente para fazer todas as montagens dos cenários e tudo mais. Telão verde. Verdadeiro ou falso? É o verdadeiro telão verde de todos os lados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro desse lado. Falso daquele. Vai, repete a pergunta, Cris. Ninguém foi contratado para fazer a cidade do filme de Alita. Foi tudo em computação. Ó, vocês estão ligados? Se ele acertar, só ele vai levar tudo. Mentira, ele vai levar. É falso. Você não escutou a pergunta, mas agora eu já respondi. Agora eu já... Você está de boa, é, está de boa. Você foi com a manada e deu certo, né? Foram contratadas 200 carpinteiros, pintores, instaladores de gesso e outros artesãos em Austin, nos Estados Unidos, para fazer Alita. A galera, viu? Vocês ficam achando que negócio de computação gráfica dispensa emprego, não dispensa? Tem que ter umas pessoas trabalhando sempre ali no negócio. exatamente. Quarta pergunta. Não, 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 não. É quarta ou quinta? Quarta. Eita, está acabando. Acho que é quarta, calma aí. Eita, vocês estão nervosas, não é? Caramba, gente, ninguém durmiu. A Rosa Salazar, para interpretar Alita, simplesmente fez a leitura dos mangás, estudou a estrutura de Alita e se jogou no projeto. Verdadeiro ou falso? A Rosa Salazar é a atriz que fez Alita. É Alita. Aqui é verdadeiro e aqui é falso. Verdadeiro. Vocês já encontraram a brincadeira na parada, né? Tem uma galera que já percebeu a ordem das paradas. Você está pronto para se surpreender, Panda Mendes? É falso? É aí! A Rosa Salazar, ela se jogou em treinamentos intensivos de Wuxu, que eu nem sei se é assim que fala, Muay Thai e Kung Fu para ser Alita real oficial. Acho que acabamos. É, acabamos. Temos nossos vencedores aqui, conhecedores máximos de Alita. Eu tenho uma pergunta para fazer. Mas não acabou aqui o papo não, hein? Acabou só... A gente pode dar mais um. Pode. Aí eu queria... Cadê a pessoa que estava aqui ganhando quase tudo? Não, já saiu. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você e se você acertar você vai ser um dos que leva, tá? Quando... Olha nos meus olhos. Quando é que lança o filme? Entendi. Ele falou que é hoje, Cris. É hoje? É hoje. Então, vamos lá. só para saber se você estava prestando atenção. Pode dar os brindes para as pessoas, Pandamentos. Você vai deixar todas elas olhando para você. Eu sei que a gente vai ter um papo. Para sempre. Ó, enquanto ele distribui aqui os brindes, vou lembrar vocês que hoje, meia-noite, tem uma sessão de filme aqui no palco principal. Está em batalha lá no nosso Instagram, nos stories, arroba coxinha nerd. É só vocês votarem entre um lugar silencioso e corra. E eu vou dar spoiler para vocês de que um lugar silencioso está ganhando. E eu estou preocupada com isso, gente, porque vamos ficar aqui duas horas em silêncio juntos na frente do palco principal. Que a gente não durma, não é mesmo? Resistiremos. Uma das coisas mais incríveis do filme de Alita é a cena do motorball. Todo mundo sabe o que é o motorball? Cara, é um dos melhores esportes que tinha que existir na vida real, porque é muito, muito, muito sensacional. É uma das cenas mais incríveis do filme. É tipo um rugby de robôs, né, cara? Cara, é um rugby de robôs que explode tudo para todos lá. Enfim, é aquele tipo de cena que é por isso que a gente paga o cinema, para ver tudo explodindo e destruindo e quebrando. Vamos assistir um conteúdo de motorball aqui, então. Você ganha, você ganha, você ganha, você ganha, você ganha, Você ganha, todos esses pads. Lembra? Se você ganha, você ganha, eu posso fixe isso. Sim, eu sei. Não é um jogo. Conteiros, não é um jogo. É um jogo. E aqui vem o rookie. Cue a girl chamada Alita. Alita! Alita, é um set-up. Você tem que sair de lá. Eles vão te matar. Você vai te matar. All of them! Go easy, yummy guys. Sure, kid. No worries. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você vai te matar. Pessoas como o James Cameron, como o Andy Serkis, eles estão com uma responsabilidade social absurda. Hoje em dia, eles trazem conteúdos que mudam para sempre a história do cinema. A gente pensa, por exemplo, sobre o futuro, se a gente realmente vai precisar ter atores em determinadas produções que ficam muito mais interessantes aos olhos do público, por exemplo, inspirações em mangá, que as pessoas precisam se afeiçoar àquele personagem principal do jeito que está na página dela, sabe? Do jeito que está na HQ, do jeito que está no mangá que ela lê. É o tipo de coisa que o fã apaixonado sente falta, né? De ver realmente aquele personagem acontecendo. É, os atores não envelhecem mais para o cinema se eles não quiserem, né? Exato. E a gente consegue ver na Alita muito isso. A gente enxerga na personagem realmente aquele olho que é muito chamativo e que não é humano. E é até um mangá, né, Caio? É. Não é humano muito entre aspas, né? Não é humano muito entre aspas, porque ele tem o olhão, assim, da Alita, mas a expressão é humana. E eu acho que essa combinação que a gente vê no cinema é a combinação que faz a gente se apaixonar mais ainda pelos personagens. Tem um amigo meu que falou assim, ah, eu achei estranho o trailer da Alita porque ela é muito computação gráfica, ela é muito... não é... tenta parecer humana, mas não é. Aí eu falei, cara, e se eu te dizer que ela não é humana? É. Aí ele falou, opa, aí muda totalmente o sentido do que eu esperava, porque eu estava esperando uma computação gráfica tentando se passar por humana e não é. Não é esse o objetivo. Eu acho que o grande objetivo da computação gráfica é trazer expansão do universo cinematográfico sempre. São mundos que são muito difíceis de você montar um cenário, de você encontrar em algum lugar para gravar. Obviamente, temos exemplos incríveis de mundos construídos como Star Wars, lá na década de 70, que era um deserto e, de repente, era outro planeta para a gente. Mas, hoje em dia, a gente tem uma ampliação de conceito aqui de cinema muito mais incrível, né? Total, total. Fica a dica para vocês, então. Então, Alita chega hoje aos cinemas, leia o mangá de Alita, leia o livro do filme de Alita depois, porque a história é incrível e eu tenho certeza que não vai parar no primeiro filme. Mas a gente não pode esperar também no ano que vem a sequência, porque é James Cameron. Vamos todo mundo ter consciência aqui. E nada do que foi mostrado e exibido aqui até agora entrega a trama principal do filme. Exato. Vai assistir no cinema, que Alita é muito legal. Combinado? Combinado. E, hoje, meia-noite, a gente se encontra aqui para assistir um filme, corra, ou um lugar silencioso. De qualquer forma, sairemos daqui com um pouquinho de medo, talvez. A votação do filme é feita por vocês e está lá no nosso stories, arroba coxinha nerd. Obrigada, gente. Valeu, gente. Boa campus para todo mundo. Boa. Os ganhadores ainda estão por aqui? Vamos tirar uma foto? E a galera também que está aqui levanta. Tipo, uhul. Quem acompanha o coxinha ganha. Meu amor, ganha tudo aqui. Cadê a galera? Vocês podem levantar? Fazer daqui? Podem levantar? Para aparecer na foto? Aqui. Aqui em cima. A gente faz aqui, faz aqui. Agora que todo mundo levanta.